Pois é, vai para a próxima agora. Olhem, nós temos aqui uma canção, uma paródia, uma paródia para vos dedicar, não olhem nisto na primeira pessoa, ou na primeira pessoa do plural, porque nós deste lado não bevemos copos, é só os líquidos, não é verdade? E nós vamos dedicar uma paródia aqui ao pessoal presente, e bebam, sejam felizes, mas com moderação, a felicidade não, a bebida, não é só? A bebida, mas sejam felizes, a fazer coisas que gostem, filhos também. Eu sei que está toda a gente a olhar para este rapaz, e ele, de facto, é pequenito. Então eu desafio, desafio a todos os presentes, alguém que apresente aqui um instrumento maior que o dele. Ou então desapareça para sempre. E aí Obrigado. 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 Vocês perceberam, uma letra, mas para António, Bebam com moderação e divirtam-se. E agora terminamos.